E olha, agora a notícia é para os apaixonados por carros antigos. Vai ser realizado hoje e amanhã o antigo mobilismo de Rio Preto, o maior e mais tradicional encontro da região noroeste paulista. Serão expostos mais de 500 carros antigos de colecionadores, incluindo relíquias, coleções inteiras e veículos exóticos de clubes da cidade e de outras regiões. No evento, terá ainda atrações para toda a família, viu? Com programação musical para todos os gostos, com rock, sertanejo, samba, MPB, espaço kids com brinquedos infláveis, exposição de carros em miniatura e maquetes e praça de alimentação com mais de 10 food trucks. O encontro é hoje e amanhã, minha gente, das 9 da manhã até as 6 da noite no recinto de exposições de Rio Preto. A entrada é 100% beneficente, então ainda você ajuda, né? Porque você leva então um quilo de alimento não perecível que será destinado a instituições da cidade.